Fala galera, eu sou o Felipe Zalbertino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba E pra variar um pouco eu tô com quem? Com a Nicole Com a Machadinha Cara, nós estamos indo pro Sapiens Park É um parque bem legal aqui E lá eu vou gravar o próximo vídeo do canal Dando dicas e falando sobre o freio em T, tá? Então se liga que no próximo vídeo do canal Eu vou tá fazendo o freio em T É que vocês tanto pedem Fechou? A gente começou aqui, ó Eu e a Nicole foi babar aqui, ó Pra ver esse corrimão Segurança ali já apareceu Mas a gente só foi olhar, né? É Lindo, né? Lindo Cê é louco E a gente tá de patins urbano Tamo de school A Nicole colocou melon agora Eu dei uma customizada E vamos que vamos Vamos nessa, Nick? Cara, a gente já é um com quatro rodas for down Até dá E nem pega ali Não pega É Vamos seguir? Vamos Por aqui, por aqui Olha Que top Esse caminho Beautiful E ali Nós vamos chegar no Sapiens Park E tem uns banquinhos e tudo A gente vai fazer umas linhas de urbano Tipo um urbano radical, sabe? E ó, galera Tá aparecendo aí na tela Não deixa de seguir a Nicole no Instagram Nesse exato momento Ela acabou de bater 39 mil, né? Vai ter dancinha? Vai ter dancinha? Tem que ter dancinha, né? Tem que ter dancinha A Nicole faz dancinha A cada mil seguidores no Instagram, cara É uma dancinha meio doida, tá ligado? Vamos pela ciclovia? É uma dancinha meio doida A gente tá a favor do vento agora É É uma dança meio doida Segura aí minha videomaker Tá agora Ah, galera Eu aprendi a filmar mais ou menos, né? Ó, de Instagram De Instagram A Nick tá filmando bem Será que dá pra dar paralelo aqui? Não, né? Aqui é meio... É cheio de pedra Não se chama Não é... Não arrisca, né? Não é pra você Eu queria aprender a slalom O que é que eu aprendeu você, Nick? O slalom? É, a Nick... Cara, a Nick faz angel A Nick faz slalom Cara, a Nick faz café Faz panqueca Olha, gente, tá aprendendo tudo isso agora, né? Porque... Foi que ideia Quando... Ah, um pouquinho antes Eu não faz isso não Não fazia nada Tá aprendendo Cara, é slalom É slide Ela aprendeu paralelo A gente gravou um vídeo Pro YouTube da GoHoller Cara Se inscreva no canal da GoHoller também Procure no YouTube GoHoller Eu vou deixar o primeiro link O primeiro link na descrição desse vídeo Ó o buraco O primeiro link na descrição desse vídeo É... O canal do YouTube da GoHoller Tá ligado? Só vamos? Só vamos Então patine Patine, garota A Nicole, ela tá super, tipo Super arrumada, olha Roupa de gente Roupa de gente A Mó já foi em choque comigo Quando o Toco diz roupa de gente O Toco fala isso, né? Aham O Toco fala Ah, a Nicole tá com roupa de gente Ela é a... Cara, não pode ligar Na câmera que ela vira de fake Ela é a busada Ó, Niki Uma galera É... Ficou perguntando Qual é o nome da música Vocês ficaram perguntando muito É... No vídeo que eu e ela fez Na Beira Mar Norte Qual é O nome da música De Floripa, né? E galera Vocês São demais Eu até Acho que eu vou fazer Um vídeo Lendo todos aqueles comentários Do último vídeo, né? Do vídeo de sexta-feira Sobre a cidade de vocês E de onde A cidade O estado E que vocês são patinadores Cara O patins Tá no nível Que a gente tá em choque, né, Niki? Não, muita gente patinando Cara, a gente anda pela cidade E tem patinador por tudo que é lado, né? É um sonho se realizando É um sonho Cara, totalmente A Nicole falou tudo É realmente um sonho A gente patinando Tipo, a gente patinando E encontrando Uma galera assim, tá ligado? Porque, cara É... É surreal De verdade Assim, ó Surreal É... Uma coisa que a gente tanto ama fazer Que é patinar E ver tantas outras pessoas fazendo É bom demais, né? Muito bom E a música é Floripa, galera O nome é Floripa Eu vou... Eu vou pesquisar Nesse exato momento Eu não sei Eu vou pesquisar E vou pôr o nome agora, ó Tá aparecendo o nome da música agora na tela E coloca na descrição do vídeo também Aí, direto no link Verdade Eu também vou colocar O segundo link da descrição do vídeo Como o primeiro da Go Roller O segundo link É sobre... A música Vamos? Vamos lá Estamos chegando aqui, ó Sapiens Park É, cara É a câmera O patins da Nick Tá fazendo uns barulhos, galera Porque ela tá sem espaçador Nas rodas do meio Aí eu deixei um pouco solto É Boa tarde Boa tarde Você tem um bagulho? Isso? É nóis Ó, a gente acabou de falar O quanto o patins tá bombando, né? Tinha lá uma galerinha já de patins Patins tinha Tudo muito Na ansiedade É... Tudo 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 Você tinha ansiedade, né, Nick? Eu tinha ansiedade Daí, amor A médica minha Conseguiu a tomar o remédio E falou pra eu fazer um esporte E eu escolhi o patins E aí, você conheceu o canal de quem? Tá Do Pão Cara, a Nicole Eu já falei isso pra você Alguns que estão assistindo esse vídeo Não sabem Ela comentava em todos os vídeos Aqui do canal Falando Ah, eu conheço a beira-mar Não sei o quê Quero comprar um patins street Eu tenho patins Imagina a gente fazer manobra Eu via falando Daí quando você vai compartilhar Os comentários recorrendo com o patins Você diz Olha, pai Ele pula um comentário E aí, vamos fazer Já entrar Nos banquinhos Fazendo umas linhas loucas Pula o banquinho Pula não sei o quê Pula não sei o quê Ai, tô com calor Calor? Aham Tô com calor Vai Vamos Nossa, esse chão é muito bom Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, aí Tô inventando, né? Ai, o buraco Olha a galera patinando A gente tá bombando A gente tá falando O vídeo inteiro falando, né? É O vídeo inteiro Vamos Grava uma linha minha aí É que é o videomaker, né? Calma aí Primeiro meu cabelo Vamos Senão eu fico cego Eu vou curtindo Ai, de novo Não consegui Pronto vai, cara Que é muito lindo A gente tá bombando Tô muito feliz Você é louco É É isso, galera Foi um mas com zamba rápido Que a gente Foi na vendinha ali E aí vamos chegar aqui Eu vou gravar o freio em T Próximo vídeo do canal Nick Dá tchau pra galerinha Tchau, galera Beijão pra vocês Beijo, beijo E é isso Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Que a gente gosta de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha pros amigos A gente vai agora Produzir tanto pro Instagram da Nick Quanto pro meu Algumas linhas de urbano Algumas coisinhas Fechou? E no próximo vídeo do canal Eu vou gravar agora As dicas do freio em T Faz o freio em T, Nick Fiz tudo errado Então, pra você não fazer errado Igual a Nicole O próximo vídeo do canal É a dica do freio em T Olha quem tá aqui Meu pai, né? Ele morre de vergonha Ele morre de vergonha? Aham 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 Aham